Olá pessoal, me chamo Osney e faço parte da Equitrader. O nosso site é www.equitrader.com.br Você pode mandar suas dúvidas para o nosso email atendimento arroba equitrader.com.br É um prazer estar com vocês hoje, trazendo então algumas dúvidas dos colegas que entram em contato conosco. Por isso que eu disse logo no início, mande suas dúvidas para a gente. Quem sabe o próximo vídeo é em relação à sua dúvida. Bom pessoal, motivos que me levam a operar. Muita gente acaba perguntando assim, Osney, qual estratégia você gosta mais? Qual padrão você gosta mais? Então decidi fazer esse vídeo dizendo para vocês quais os motivos que me levam a operar. Bom, dentro da análise técnica existem diversos padrões que se repetem ao longo do tempo e que eles indicam um determinado movimento, de alta, de baixo. Claro que nós estamos falando de probabilidade, nenhum é 100% certeiro. Em alguns momentos eles vão falhar. Não só os meus, os seus também. Ou seja, o movimento é provável, provavelmente irá acontecer. Bom, como eu acabo de dizer, isso não ocorre apenas com os padrões que compõem o meu método, os padrões que eu utilizo. Qualquer método. Isso acontece com qualquer estratégia, qualquer padrão que você venha utilizar. Bom, se me perguntarem quais padrões eu prefiro operar, claro que são aqueles que eu me dou melhor, que eu me dou bem com esses padrões, aqueles que me dão mais segurança, aqueles também que tem um nível interessante de acerto e que nas últimas tentativas, nas últimas oportunidades deram certo. Porém, não somente isso é levado em consideração. Não é só o padrão que dá certo, na maioria das vezes, por isso eu vou operar. Nós devemos levar em consideração sempre a questão do risco-ganho da operação. Em alguns momentos, em alguns trades, em algumas operações, o padrão nem é aquele que eu gosto mais, não é aquele que eu prefiro, mas o prejuízo que eu terei se der errado, vou entrar em uma operação, vou arriscar, e o prejuízo é tão pequeno que vale a pena arriscar. Um belo exemplo, preste bastante atenção para você entender, um belo exemplo é a própria Mega Sena. Você arrisca R$2,00 e em contrapartida você concorre a um prêmio milionário. Veja que é um ótimo exemplo justamente porque a probabilidade de você acertar, de você ganhar na Mega Sena é mínima. Todos nós sabemos disso, que a probabilidade é mínima. Mas mesmo assim, milhões e milhões de brasileiros apostam. Por que eles apostam? Sabendo que a probabilidade é mínima. Justamente porque o risco da operação é pequeno também, é R$2,00. E o ganho, se vier, é muito grande. Vale a pena correr esse risco para concorrer esse prêmio de milhões. Deu para entender então, pessoal? Dependendo, mesmo com a probabilidade pequena, vale a pena se o risco for pequeno. Devemos sim, claro, estudar padrões, desenvolver estratégias, mas sempre, não esqueçam disso, fiquem de olho no risco da operação. E claro, no potencial ganho que ela também vai lhe oferecer. Isso é muito importante na tomada de decisão, ok? O seu método, assim como o que nós aqui da Equipe 3 utilizamos, deve lhe dar essa condição. Você deve conseguir avaliar isso antes de entrar na operação, até para que você decida se vai entrar ou não. Fica aqui o meu abraço a todos vocês. Agradeço também a grande audiência. Mais uma vez me coloco à disposição. Atendimento.com.br Se cadastrem no nosso site, encontro diário todos os dias 17h30. Também se inscrevam em nosso canal no YouTube. Isso é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.